Música Vocês estão com medo de pegar na peça do Gabrita, é isso? Valeu, valeu A desmuda já tem, nós temos que pensar, ficar calado aqui com o Gabrita Tu quer pegar, velho A gente está chupando, né? Está chupando, né? Está chupando, né? Aí, aí, aí Vai ter que pegar, vai lá o Gabrita Vai estar sujo agora? Não, de longe ele está Nossa, velho, deve estar num queijo minas puro isso aí, velho Sério mesmo South Lake City O que é isso? South Lake City É um lago de salto Vamos lá O mar